Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre algumas notícias envolvendo o mundo dos games e do hardware que saíram nos últimos dias. Vamos falar sobre rumores de uma possível vinda do jogo Bloodborne, até então exclusivo do PS4, finalmente para o PC. A 2K Games relançou o clássico Mafia 2, o desastroso Mafia 3, com algumas correções e o remake do clássico Mafia 1 já tem data de lançamento marcado para agosto desse ano. Vamos falar dos novos processadores Ryzen de quarta geração, que foram supostamente vazados e também sobre o suporte desses processadores nas placas-mães mais antigas de primeira e segunda geração. Inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, me segue lá na Twitch, arroba louco Baltar, A Terra Baixa está com uma promoção bem interessante de SSD, se puder comprar utilizando o link do canal. Eu agradeço e vamos lá para o vídeo. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo e a primeira notícia que a gente vai falar é sobre uma notícia verdadeira, que já está confirmada. A 2K Games relançou os jogos Mafia 2 e o Mafia 3. O Mafia 3 foi um jogo que eu não dei muita chance, porque quando eu joguei ele estava realmente muito bugado, e quando eu tentei jogar depois de algumas correções, ele ainda me pareceu um jogo muito ruim, se comparado a jogos como o próprio Mafia 2 e também o GTA. Acabei não jogando, é um jogo que eu pretendo jogar, mas a 2K Games fez algumas correções, relançou o jogo. Vai sair um pack Mafia Trilogy, que você vai ter acesso a todos os jogos, aos três jogos. O Mafia 2, ele foi relançado também, remasterizado. É sem dúvida um dos melhores jogos da geração passada. É um jogo que eu tenho para mim como sendo melhor do que o GTA 4 e melhor do que o GTA 5. Se você não jogou, eu recomendo muito que você jogue. Eu vou dar uma olhada como é que ficou esse remaster, eu vou ver se eu trago o vídeo para o canal. É um jogo sensacional, uma história sensacional. Era um jogo muito pesado para a época, mas eu imagino que eles tenham feito algumas melhorias também em relação a isso. E o clássico, Mafia 1, que foi um jogo que eu não joguei. Ele foi lançado em 2002 ali, na onda do GTA 3. Muita gente acha também o melhor da série, né? Para mim vai ser um jogo completamente novo, porque naquela época o meu computador não rodava. Foi justamente ali na transição onde o meu computador velho já não rodava mais nada, né? E eu não tinha grana para comprar peças novas. Então eu estou no aguardo do Mafia 1, porque com certeza é um jogo que está sendo refeito na engine do Mafia 3. Talvez isso é um pouco assustador, mas eu acredito que a 2K não daria mole como deu com o Mafia 3, né? Então é um jogo interessante. Acredito que pela época que foi lançado, a maioria das pessoas aqui talvez não devam ter jogado. Então vamos ver o que a 2K Games vai trazer para a gente com esses relançamentos do Mafia. Bom, a outra notícia é que o Bloodborne provavelmente vem para o PC, como muita gente já pedia, como muita gente já aguardava. E eu acho que vale, né? O Bloodborne vale porque é mais um jogo da série Souls. Eu joguei, tentei jogar no PS4, mas ele realmente não funciona bem no PS4. O gráfico é muito feio, a jogabilidade é uma jogabilidade estilo Dark Souls, né? Exatamente a mesma coisa, mas o jogo, na minha opinião, é praticamente injogável no PS4. E eu acho que os fãs da série Souls e principalmente o do Bloodborne merecem uma versão de PC, porque os jogos não são jogos tão pesados assim. E ele vai rodar no PC com certeza 60 quadros, com gráfico muito mais bonito, caso venha para o PC, né? Não é algo que está confirmado. Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena. No PC eu arriscaria jogar sem dúvida nenhuma o Bloodborne, mas no PS4 infelizmente eu não consegui. A versão do PS4 é um desastre. E eu me surpreendo que tenha pessoas que, sei lá, aplaudam uma versão daquela, a genialidade distorcida. O jogo pode ser sensacional, eu só consegui jogar 5 minutos. Me desculpem, mas eu não consegui tancar aquilo ali. Pode ser que seja um jogo sensacional, mas claramente é prejudicado pela performance dele. Dizem até que no PS4 Pro ele também funciona muito mal. Saiu recentemente um mod que coloca o jogo funcionando 60 quadros, tanto no PS4 base como no PS4 Pro, mas eu não vou ficar quebrando minha cabeça com isso para ver como é que fica, porque eu também achei o gráfico do jogo muito ruim. Então, uma versão do Bloodborne igual a versão remaster do Dark Souls 1 e também do Dark Souls 3, que funcionam perfeitamente, são jogos lindos no PC, eu acho que seria bem bacana e daria oportunidade de muita gente jogar esse jogo, que as pessoas têm como sendo um dos melhores jogos do PS4. Então, é bem bacana que esse jogo venha para o PC. E as outras notícias têm a ver com o Horizon de quarta geração, que tiveram suas especificações vazadas, são rumores ainda. Eu não estou muito preocupado com isso, porque em relação a processadores, o mercado está muito bem servido, tanto de processadores Intel, quanto de processadores da AMD, Horizon primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, acho que não tem por que as pessoas ficarem hypando esses novos processadores. A princípio, serão processadores em 7 nanômetros, com algum aumento de IPC. E processadores de 16 núcleos, 32 threads para o mercado mainstream. É o que eles estão falando, né? O que a gente já tem hoje com 3950X, e é lógico que a gente vai ter versões mais básicas. O codinome é Verme, estranhíssimo. E também se fala já das APUs, Renoir, que seria baseado nos Ryzen que a gente tem hoje, mas com uma placa de vídeo integrada, uma GPU integrada, um pouco melhor. Interessante, né? Processadores de 8 núcleos, 16 threads com placa de vídeo integrada, principalmente para notebooks. E também a gente tem que falar sobre o suporte desses novos processadores nas placas-mães da geração antiga. Muitas pessoas entraram nas lives, nas últimas lives, me atacando, me cobrando sobre um posicionamento a respeito da AMD, que soltaram uma notícia de que a AMD não daria suporte para esses processadores nas placas de primeira e segunda geração. Ou seja, A320, B350 e X370 e também a B450 e a X470. Eu decidi não me pronunciar, porque caso isso acontecesse, provavelmente eu ia trazer um vídeo para vocês aqui mostrando uma BIOS modificada, ou pelo menos ia soltar a notícia que é possível que você coloque esses processadores em placas da primeira e segunda geração. Alguns fabricantes não deram suporte para as placas mais antigas, a AMD falou que isso ia acontecer nesse Ryzen terceira geração, mas depois os fabricantes removeram alguns códigos da BIOS que não tinham tamanho suficiente para suportar, para ter o suporte a todos os processadores. Então, removeram o suporte de algumas APUs, de alguns processadores ATLON e, bom, tudo foi resolvido, né? E eu acredito que isso vai acontecer também. Agora a AMD já volta atrás e diz que vai ter suporte a B450 e X470, mas não fala nada sobre as placas mais antigas da primeira geração. Eu acredito que vão remover também códigos e que todas as placas suportarão os processadores novos. Eu decidi não falar nada porque eu acho isso bobeira, ficar criando alarde à toa. Eu acho que as coisas têm que evoluir também e se não tivesse suporte, vai fazer o quê? A pessoa fala, tem que reclamar, não sei o quê. Tem que reclamar, mas eu acho que não é nada que vai tirar o seu sono, né? Eu vi muitas pessoas discutindo, em fóruns, brigando, comparando a AMD com a Intel. Ah, porque a AMD deixou três gerações, já está muito bom. A Intel, essa promessa foi feita lá no início do Ryzen. Vamos dar suporte até 2020. Aí, falaram que a AMD lançou processadores em 2020. A gente fala, ah, mas não são os quartos de geração e tal. Toda uma palhaçada que, sinceramente, eu não tenho paciência para isso, cara. Com os processadores que a gente tem no mercado hoje em dia, ninguém precisa de um Ryzen em quarta geração. A não ser que você tenha um processador muito antigo, né? Talvez alguma coisa de primeira geração, um Ryzen 1200. E veja, ah, eu comprei uma placa 1x370 porque ia ter o suporte. Então, talvez você fique chateado com isso, né? Mas eu acredito que tudo isso vai funcionar perfeitamente e você não precisa se preocupar, cara. Não precisa perder o seu sono, não precisa brigar com ninguém em relação a isso. E se não tiver, filho, também, fazer o quê? Se você se achar prejudicado por isso, processa a AMD. É o que eu posso falar para você. Bom, o mais importante desse vídeo é que a gente vai poder rejogar muito em breve o clássico Mafia 1, que eu acredito que muita gente não jogou. Pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.